Vem, vem, vem Digi Lohan, vem, vem Digi Lohan Vem, 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 Piquizinho do Digi Lohan, é um piquizinho do Lohan Na treta do Digi Lohan, ele me faz de compressão Compressão, 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 compressão O Digi Lohan, olha a coordenação Hoje eu vou ficar de quatro Compressão, compressão Hoje eu vou ficar de quatro Levando só seu cadão Olha o piquezinho, vai, tu vai dar rolé comigo Na treta até de manhã, se envolve sentar sem pena Na treta do DJ Lohan Vou pra treta, vou pra treta, vou pra treta até de manhã Vou pra treta, vou pra treta, vou pro baile do DJ Lohan Na treta do DJ Lohan, que hoje eu vou foder Vou dar pra ele sem parar, gostoso até amanhecer Na treta do DJ Lohan, ele me fode com pressão Com pressão, com pressão, com pressão, com pressão Hoje eu vou ficar de quatro, com pressão, com pressão Hoje eu vou ficar de quatro, levando só seu cada um Olha o piquezinho, vai, tu vai dar rolé comigo Na treta até de manhã, se envolve sentar sem pena Na treta do DJ Lohan Vou pra treta, vou pra treta, vou pra treta até de manhã Vou pra treta, vou pra treta, vou pro baile do DJ Lohan Na treta do DJ Lohan, que hoje eu vou foder Vou dar pra ele sem parar, gostoso até amanhecer É buquimu, 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 é buquimu Ok